A merda é o que vim ter herido. Desculpem lá, mas é todo. Um gajo agora chega ao subsídio de Natal, quer dizer, convida a família para passar a noite de Natal em casa, um leva uma lata de atum, outro de um grão com chispa, enlatado e pronto, e viva Jesus e o Natal, e tudo em harmonia. Um gajo com a falta de dinheiro para o Natal já nem pode dar um peito cegado. Um gajo nem tem comida. Tão bom que é um gajo dar a meia-noite e ir à missa do galo, desgargar aquela bombada, e o pai dizer assim, vaiam, 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 que até os santos já fugiram do altar. Então pronto, se eles cantaram esta da noiva, eu vou dizer uma coisa muito bonita. Era um moço que era muito aprovatado e tinha folga na direção. A inveja diz, quando é aprovatado tem folga na direção, quando é mariconiro tem aquela folga na anilha, não é verdade? E então o moço era de família pobre e naquele dia comia e cantava na rua. O meu pai roubou uma vaca ao padre da freguesia, ontem sado ou escozida, até já me enfastia. Cantava rua abaixo, rua acima. Oh, passou a rua do padre, estava o padre à janela. E ele cantou. O meu pai roubou uma vaca ao padre da freguesia, ontem sado ou escozida, até já me enfastia. O padre ouviu e disse, meu filho, aproximai-vos da casa do emissário do senhor. Que melodia tão bonita que entoais, rua abaixo, rua acima. Amém. O moço olha para o padre e cantou. O meu pai roubou uma vaca ao padre da freguesia, ontem sado ou escozida, até já me enfastia. E o padre disse, no próximo domingo, irem desentuar essa melodia lá na paróquia, para que o nosso rebanho ouça que é da boca das crianças, está a verdade mais fora do senhor. O moço chega à casa, ainda feito mais parvo, disse, pai, pai, o padre diz que é canto também, que é quem vai cantar à missa lá no domingo. O pai disse, o padre disse, o quê? Até que é que tu cantaste ao padre? O meu pai roubou uma vaca ao padre da freguesia, ontem sado ou escozida, até já me enfastia. O pai disse, a melodia é bonita, mas a letra ainda não está bem. Quando eu te chamar, que eu te diz, o que é que eu te vou dizer? Chega o dia da missa, estava toda a gente, o padre zangado disse, no nosso rebanho há uma ovelha negra. Prestai atenção à voz da criança. O moço levantou-se, o pai fez o sinal e o moço disse, a minha mãe anda metida com o padre da freguesia, se o meu pai vem a saber, vai-lhe às ventas qualquer dia. Eu já venho, moços.